Bom dia a todos, vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Jogadora do Tite, Tribunal de Impostos e Taço, Estado de São Paulo, versão do dia 10 de maio de 2023. Iniciando a pauta, vamos analisar o processo 41-44-749, trata-se de recurso de ofício e recurso ordinário, em que a autuada é a PowerSafe Importação e Exportação Limitada. A pedido de sentação oral, o patrônio está presente para realizá-la e eu sou relator desse processo. Então, antes de passar a palavra ao patrônio, eu vou ler a acusação. Trata-se de apenas uma infração, decreto indevido. Na verdade, é uma dupla fundamentação aqui, decreto indevido, a prioridade é decreto indevido do ICMS por estar sustentado em documentos unidórios. A infração está narrada da seguinte forma. Acreditou-se, indevidamente, o ICMS no montante de 2,3 milhões, nos períodos de julho, novembro e dezembro de 2017 e setembro, outubro e dezembro de 2018, nos valores especificados no demonstrativo anexo 1, em decorrência da escrituração dos documentos fiscais nele referenciados, relativos à aquisição de propriedade da mercadoria e que não atende as condições previstas no item 3,1 do artigo 59 e no artigo 61 do ICMS, de 2000, conforme se comprova pelas cópias de documentos juntadas. A indoneidade dos documentos é atestada pelo procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual, que forme o processo no militar, tendo sido juntada cópia do relatório circunstanciado e da determinação de nulidade da inscrição estadual. São considerados inidones todos os documentos fiscais emitidos a partir de 30 de junho de 2014 pela empresa AL Royal Metals EIRELI, em razão de simulação do quadro societário da empresa. Além disso, as mercadorias, objetos, operações, baterias e servíveis são isentas do ICMS, de acordo com o artigo 119 do anexo 1 do RICNES. Essa é a única infração registrada no AIM. Trata-se de recurso misto, porque a preenistância já aplicou a nova redação da súmula 10 do TIT, limitando os juros de mora à taxa Selic. Então, esse é o objeto do recurso de ofício, e o recurso ordinário, o objeto dele é toda a parte de mérito do processo. Se eu apresente o doutor Celso Sinotti Júnior, para a realização de ação oral, e eu convido, então, a palavra para que ele fique à vontade. O doutor Celso, fique à vontade, você tem 15 minutos. Bom dia, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, vossas senhorias, pela disponibilidade e atenção. E tentarei ser o mais breve possível, só para demonstrar os principais argumentos da empresa e o porquê que a decisão recorrida não merece prosperar. Como devidamente narrado pelo ilustríssimo presidente, na origem trata-se de um auto de infração, que foi lavrado em face da recorrente para cobrança, de alguns créditos que foram glosados de ICMS. Essas operações que foram realizadas, foram realizadas pela uma empresa, que é a L Royal, e essa empresa foi declarada inidônia em 5 de 4 de 2019. A decisão recorrida, ela julgou procedente o auto de infração, alegando em síntese que a empresa L Royal foi declarada inidônia, e como a recorrente supostamente não comprovou que as operações foram realizadas de boa fé junto à L Royal, os créditos decorrentes das operações realizadas em 2017 e 2018 devem ser glosados. Bom, feita essa breve síntese, a gente quer demonstrar que não merece prosperar esse entendimento do ilustríssimo julgador a cor, uma vez que a documentação, acostada pela recorrente, aqui ressalto uma vasta documentação, ela comprova de forma inequívoca que realmente ocorreram as operações e que a recorrente agiu de boa fé. Nesse ponto, eu já ressalto que no parágrafo 20 da decisão recorrida, o próprio julgador a cor, ele reconheceu que as mercadorias foram adquiridas pela recorrente e que, inclusive, essa situação não foi contestada pela autuação, ou seja, foi reconhecido pelo próprio julgador que ocorreu as operações. Ainda no parágrafo 42 da decisão recorrida, o próprio julgador confirmou também que a recorrente comprovou todos os pagamentos realizados à L. Royal por meio de tratos bancários, por meio de documentos comprobatórios, com exceção de um único pedido, que é o 009017, de folhas 821, que teve um valor divergente de aproximadamente 100 mil reais. Ou seja, a presente atuação no valor histórico soma 8 milhões e o ilustríssimo julgador a cor reconhece que houve uma divergência de apenas 100 mil reais e, mesmo assim, manteve a atuação. Não bastasse todas essas próprias confirmações do ilustríssimo julgador a cor, a recorrente também juntou nos autos diversos documentos. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese que tem um entendimento do STJ de que, quando o contribuinte comprova a sua boa-fé, ele tem o direito, sim, aos créditos que foram glosados, mesmo que a empresa seja declarada inidônea. Analisando diversos julgados desse egrédio tribunal, percebe-se que três documentos bem comprovados são suficientes para comprovar a boa-fé do contribuinte. Nele seria uma exibição de comprovantes de pagamentos, que aqui, ressalto novamente, foi reconhecido pelo ilustríssimo julgador a cor, que foram juntados todos os comprovantes de pagamento. A comprovação de um adquirente verificou a regularidade da empresa, ou seja, no momento em que exerceu as atividades com as empresas, operações com a empresa que foi declarada inidônea, comprovou que ela se encontrava ativa no momento da operação e o outro é a comprovação de que as operações efetivamente ocorreram por meio de qualquer documento que possa comprovar. Isso também foi comprovado pelo ilustríssimo julgador a cop, que elas ocorreram e que isso sequer foi rebatido pela autuação. Além desses três documentos, a recorrente apresentou nos autos pedidos de compra que foram confirmados, as notas fiscais todas que foram confirmadas e que essas notas fiscais, abro um parênteses aqui, demonstram que a responsável pelo transporte era a L Royal, vou entrar nesse mérito depois, por causa da menção ao conhecimento de transporte que foi realizado pelo ilustríssimo julgador a cor, comprovante de pagamento que foram confirmados pelo ilustríssimo julgador a cor, que comprovam os pagamentos realizados a L Royal, as notas fiscais emitidas posteriormente aos destinatários, que nesse caso é a Johnson, atualmente conhecida como Clyde Zennergy e a NAP, e os tickets de pesagem, que por mais que o jogador a cor diga que nada comprova o ticket de pesagem, ele é um ticket que só é realizado assim que a mercadoria chega ao destinatário. Então, esse ticket de pesagem, ele comprova que a mercadoria chegou ao destinatário, foi pesado essa bateria, que foi encaminhada, e ela sim comprova que houve uma operação, porque se houve uma remessa, como foi demonstrado no recurso ordinário, é a remessa por conta e ordem que era enviada à NAP e que faria o descarte devido das baterias inservíveis. Ou seja, ocorreu sim uma operação aqui, os tickets de pesagem comprovam isso, e aqui eu ressalto que as declarações emitidas pelas empresas destinatárias, ou seja, os representantes legais da Johnson e da NAP, que são as empresas que foram encaminhadas, né, por remessa por conta e ordem e pela aquisição, os representantes legais das empresas assinaram todos os pedidos de compra, todas as entregas, por meio de declaração reconhecida em firma, falando, eu recebi as mercadorias. Ora, vossas senhorias, ao contrário do que o ilustríssimo julgador falou, não vejo como as declarações não podem comprovar que as operações efetivamente ocorreram, porque se há declarações na empresa falando que receberam por meio de representantes legais, é incontestável que eles receberam essa mercadoria, inclusive pelas notas fiscais, ou enfim, pelo ticket de pesagem. Não bastasse isso, também foram juntados os consultas Sintegra, a Cadesp, da Receita Federal e do Serasa. Essas consultas, elas foram realizadas de junho de 2017 até o final de 2018. As operações realizadas entre as empresas é exatamente esse período. É anterior à declaração de idoneidade da empresa, que é um dos requisitos para se reconhecer boa-fé, e todas as consultas são de junho de 2017 ao final de 2018, que é o período que foi realizada as operações. E mesmo assim, o sítimo jogador afirma que não foram apresentadas todas as consultas. para facilitar no recurso ordinário, além de juntar os documentos e indicar as folhas, a gente recortou todas as consultas realizadas, grifamos as datas da consulta e a situação cadastral da L Royal, que estava ativa. Inclusive, desde 2022, essa empresa consta como ativa no site da Receita Federal ainda. Ou seja, a recorrente, ela sim realizou a consulta na situação cadastral da L Royal, que foi declarada em idônia, e todas as consultas estavam como ativa. Juntou os e-mails de compra, os pedidos de compra também foram todos juntados, e no recurso especial do STJ, que deu em sejo a súmula 509, que prevê que o contribuinte que adquiriu de boa fé pode sim usar os créditos de CMS, nesse caso, foram juntados livros diários e o livro de registro de entrada. Ou seja, recorrente, além de todos os documentos que eu mencionei aqui, além dos documentos que o TIT reconhece também serem passíveis de comprovação, também juntou os livros diários e o livro de registro de entrada. Bom, feito esse parênteses, né, da decisão e dos documentos que foram apresentados, se for necessário eu posso indicar as folhas também, eu separei as folhas onde estão os documentos, mas acredito que já estejam aí nos autos. a decisão ela reconhece que pela Constituição Federal o ICMS é não cumulativo, ou seja, a partir do momento que foi destacado e foi recolhido ICMS, eu posso tomar crédito. Todas as notas fiscais de compra realizada à L-Royal demonstram que houve destaque de ICMS pela L-Royal, ou seja, ao adquirir a bateria estava destacado ICMS, no pedido estava, a gente pagou pelo ICMS, a recorrente realizou o pagamento já com o ICMS destacado, ou seja, pela Constituição Federal o artigo 155 parágrafo 2º da Constituição tendo em vista que o ICMS é não cumulativo, como não poderia recorrente tomar esses créditos se eles foram destacados na operação anterior? Então, a partir do parágrafo 21 o ilustrismo jogador falava o ICMS é um imposto não cumulativo. Ok, a gente está de acordo, o ICMS é um imposto não cumulativo, ou seja, se houve o destaque do ICMS nas operações anteriores, como não poderia a recorrente utilizar esses créditos, já que foi realizado o pagamento e já que foi destacado nas notas anteriores. Aqui é um outro ponto que a gente rebate da R-decisão, que ele fala que não poderiam ser tomados os créditos e já que foram destacados o ICMS nas operações anteriores e o ICMS trata de um imposto não cumulativo, por consequência lógica, o recorrente deve tomar créditos do ICMS que foi destacado na nota. Bom, eu acho que o ponto principal aqui é a declaração de que as operações realmente foram realizadas, de que ocorreu a boa-fé. A empresa, a PowerSafe fora recorrente, realizou as operações de boa-fé, ela, quando contratou o nosso escritório para apresentar a defesa, juntou todos os documentos, demonstrou a veracidade dos fatos, a gente juntou todos os documentos nos autos, foram juntadas as declarações, as empresas que são as destinatárias em momento em algum se opuseram, elas fizeram a declaração, assinaram pelos representantes ilegais para mostrarem que receberam, os tíquetes de pesagem bate com os valores que foram recebidos também, a pequena divergência da compra é de 100 mil reais, tendo em vista que cobra-se no presente auto de inflação 8 milhões, então a divergência também demonstra que não há nenhuma idealidade por parte da PowerSafe ou que as operações efetivamente ocorreram nesse caso e os documentos foram juntados, todas as consultas estão nos autos, todas as notas fiscais, os pedidos de compra, os e-mails, todas as notas fiscais enviadas aos destinatários, os tíquetes de pesagem, as declarações para comprovar realmente com base no entendimento deste agrécio tribunal e do STJ que ocorreram as operações e que foram realizadas de boa fé pela PowerSafe. Além disso, a multa aplicada, teve uma multa aplicada ao patamar de 238% sobre o valor do imposto e sendo bem sucinta, essa multa ela tem um caráter confiscatório inclusive abusivo porque o STF determinou que há um limite de 120% na multa aplicada e quando você calcula o imposto e a multa aplicada ela tem 238% do valor do imposto sendo confiscatória essa multa inclusive o ilustríssimo jogador coloca nas decisões que a multa deve ser alta para corrigir as ações do recorrente mas se o STF determinou que tem um limite de 120% inviável e confiscatória uma multa que coloca um valor de 238% sobre o valor do imposto. Bom, demonstrada a efetividade das operações realizadas e a boa fé do contribuinte até por todos os documentos a ampla comprovação realizada pelo recorrente gostaria de ressaltar por fim o cerceamento de defesa do ilustríssimo jogador a cor porque o ilustríssimo jogador a cor foi porque não foram roubados os conhecimentos de transporte neste caso a recorrente tanto na impugnação quanto na resposta à notificação informou que o responsável pelo transporte era a L-Royal e que demonstrou todas as transportadoras que realizaram as operações colocamos o CNPJ colocamos todo o cartão CNPJ a informação os nomes das empresas para que sejam intimadas e apresentem as informações nos autos porque mesmo a diligenciando junto às transportadoras a empresa não conseguiu uma resposta a tempo de apresentar a impugnação todavia o ilustríssimo jogador deixou de analisar disse que não é possível intimar as transportadoras e não era possível intimar também as empresas destinatárias ou seja houve um cerceamento de defesa houve uma violação do direito de contraditória dando para a defesa da recorrente em primeira instância tendo em vista que mesmo solicitando a intimação das transportadoras e das empresas destinatárias o ilustríssimo jogador a cor não acolheu o pedido sobre a justificativa de que deveria ser feita a comprovação no início no momento da apresentação da impugnação todavia deixou de analisar que não foi possível e por isso foi solicitada a intimação e a recorrente pede a intimação porque ela tem certeza de que será confirmado os argumentos e fundamentos que estão apresentados no recurso ordinário para finalizar eu disse que eu ia ser sucinto eu gostaria diante de toda a exposição e respeitosamente requerer o recebimento conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário tenho em vista que todas as comprovações foram realizadas nos autos repito por meio das consultas que englobam o período das operações realizadas ou as declarações das empresas confirmando o recebimento os tíquetes de pesagem e todos os documentos que este grágio tribunal bem como o STJ entendem que são passíveis de comprovação da boa-fé pelo ICMS ter sido destacado também nas operações anteriores bem como a fim de afastar o cerceamento de defesa que ocorreu em primeira instância requer novamente que sejam realizadas as intimações das empresas Johnson Controls que atualmente é a Claros Energy a NAP também indústria de metais que são as destinatárias das baterias inservíveis bem como as transportadoras Santa Alice transportadora limitada e a transportadora VR2 transporte Zereli para que conforme exposto na impugnação e bem como no recurso ordinário confirme o transporte realizado por responsabilidade da AL Royal que foi a empresa declarada em idônia em 9 de 4 de 2019 ressalta-se no momento posterior as operações que foram realizadas com a PowerSafe acho que essas são as considerações que eu gostaria de fazer e agradeço novamente a disponibilidade e a atenção de vossas senhorias Obrigado doutor Celso eu não tenho nenhuma pergunta para o patrono mas eu pergunto para os demais participantes se alguém tem alguma dúvida que queira sanar com o patrono muito bem se não então mais uma vez agradeço doutor Celso e vou apresentar meu voto eventualmente na fase de debate se houver alguma dúvida sobre a matéria de fato também podemos aproveitar a presença do advogado para saná-las só antes de apresentar meu voto só uma questão de fato aqui colocar qual era do que nós estamos falando imaginei que doutor Celso ia colocar no início da sua fala mas acabou não colocando mas também não é problema porque a câmara já analisou o processo já teve acesso ao processo mas só lembrando então que o caso a mercadoria de que estaremos tratando nesse voto são baterias inservíveis a autuada ela é uma vendedora ela comercializa baterias então ela adquire da Johnson da Clarice agora mas no processo adquire as baterias da Johnson e a Johnson tem o seu programa lá que aquela história para vender uma ela quer para vender uma nova para fornecer uma nova para o comerciante ela quer uma usada que é a responsabilidade dela então na verdade toda a discussão do recurso ordinário vai passar em cima dessa como foi feita essa operação então na verdade ela adquiria ela adquiria baterias inservíveis e no caso aqui pelos documentos fiscais que ela apresentou ela teria comprado essas baterias da Royal Metais que é a emidônia bom então de acordo lá com o acordo que ela que ela tem com o fabricante ela 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 tem que disponibilizar no seu estabelecimento as baterias né aí a própria a própria Royal manda buscar né então tem lá toda a triangulação ela faz a triangulação entre entre ela a Royal e a NAP né a NAP é a empresa que vai dar vai dar fim nessas baterias é responsável pela distração final dessas baterias então ela ela emite uma nota pra ela emite as duas notas né faz a triangulação perfeita né pra pra Royal outra nota pra NAP pra entrega por conta de ordem da Royal então essa parte essa triangulação dessa operação entre essas três entre o comerciante fabricante e a a vamos colocar a processadora né que de alguma maneira vai dar fim nas baterias nos autos então esse é o essa é a a discussão que vai estar nos autos bom eu vou passar então o voto vou ler o voto né porque o 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 afastamento já da do do nosso entendimento bom afasto preliminarmente alegação de cerceamento de defesa é pelo indiferimento do pedido de diligência na decisão de primeira instância é direito do autuado trazer aos autos as provas que entender necessárias para sua defesa desde que o faça no prazo estabelecido em lei no caso presente esse direito foi garantido e plenamente exercido pela autuada que juntou centenas de documentos ao longo do processo administrativo se julgasse imprescindível em sua defesa deveria ter buscado os conhecimentos de transporte junto ao seu suposto fornecedor já que esse teria sido responsável pelo transporte e trazido aos autos não fez e não cabe ao julgador suprir a missão da autuada o índice do julgador a cor além de fundamentar seu indiferimento na ausência de previsão legal para a diligência solicitada explicitamente enumerou outras provas que substituiriam os conhecimentos de transporte tais como canhoto de ganfe recibo de motorista registro de portaria ou qualquer outro documento que comprovasse o transporte festuado decorrente da aquisição das mercadorias fecha aspas ademais ademais não haveria motivo para exigir que terceiros apresentassem conhecimentos de transporte se a própria requerente não juntou nem mesmo os conhecimentos de transporte da parte das operações em que ela era responsável pelo frete e aqui eu cito as páginas do processo em que os equipamentos fiscais registram que o transporte seria a responsabilidade da própria autuada E continuo Aproveito o momento para indeferir esse pedido novamente formulado em sede de recurso ordinário Além do transporte poder ser comprovado por outros documentos como indicado pelo julgador de primeira instância não há motivo para a realização de diligência para que a Santa Alice Transporte e a VR2 Transportes apresentem os conhecimentos de transporte das operações aqui discutidas pois não há nos autos qualquer elemento que sugira terem sido elas as transportadoras Os documentos trazidos pela autuada demonstram a ocorrência de duas prestações de serviço de transporte distintas A primeira entre o fornecedor das baterias e o seu estabelecimento e a segunda entre o seu estabelecimento e a NAP responsável pela destinação final das baterias e servíveis Os pedidos de compra emitidos pela autuada as fornecidades determinavam a entrega das mercadorias em seu estabelecimento situado na rua Senador Vergueiro 76 São Caetano do Sul Aponto por relevante que essa determinação estava conforme o item 2.2 do procedimento do programa A Folha As Tais que exigia que as baterias e servíveis estivessem disponíveis no endereço do comerciante no caso autuada Também os documentos fiscais supostamente emitidos pela AL Royal Metais noticiam a entrega das mercadorias nesse endereço mas não indicam o transportador que permanece desconhecido Como se verifica nos documentos juntados as duas empresas retocitadas fizeram transporte das baterias usadas desde o estabelecimento da autuada até o estabelecimento da NAP por conta e ordem da Johnson Mas essas operações não estão em discussão no caso de análise Não se discute nesse julgamento o recebimento das baterias mas seu real fornecedor Nesse contexto somente tem relevância a primeira prestação cujo prestador é desconhecido pois não foi indicado os documentos fiscais restando inútil a diligência pleiteada pela autuada Indefilo também o pedido de intimação das empresas Johnson Control e a NAP dos de metais para que possam confirmar os recebimentos das baterias e servíveis remetidas pela recorrente Não há nos autos nenhum questionamento sobre as operações triangulares estabelecidas entre a autuada dessas empresas restando inútil a diligência pleiteada As diligências realizadas pelo físico as florestais comprovam que a empresa AL Royal Metais EIREL simulou o seu código societário sendo que a interposta é a pessoa registrada como titular da empresa não dispõe de capacidade econômica compatível com a condição de titular de uma empresa que emitiu nas fiscais eletrônicas no montante de centenas de milhões de reais declarou o direito de saúde do cadesp e recusou se a comparecer para prestar esclarecimento sobre o estabelecimento Devido a essa simulação o físico declarou em idones todos os documentos fiscais de emissão atribuída àquela desde sua abertura coisa em 30 de junho de 2014 Dessa forma não resta nenhuma dúvida de que as operações daqui em discussão não foram realizadas para a suposta vendedora reta citada pois essa nunca teve existência regular Esse fato por si só é suficiente para a glosa dos créditos tomados com base nas notas fiscais comprovadamente idôneas No entanto devemos buscar nos altos elementos que demonstrem a alegada boa-fé da autuada já que acolhendo a Câmara Superior de Segredo Tribunal em consonância com o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no resto e tal tem entendido que se comprovada a realização do negócio jurídico com o vendedor regular ela é suficiente para legitimar o acreditamento Cada autuado comprovar a efetiva realização do negócio jurídico com o emitente dos documentos fiscais inidôneos a entrada das mercadorias em seu estabelecimento em data anterior à declaração de inundaneidade do vendedor o pagamento das mesmas e a verificação da regularidade fiscal do fornecedor na época das operações Constituídas as provas e as operações não se realizaram como informadas pelo recorrente caberia a ela para contestá-las trazendo aos autos provas outras a confrontá-las Contou aos autos pedidos de compra lançamentos em livros contáveis cópias de comprovância de pagamentos consultas ao Sintegra e outros documentos com os quais tenta comprovar a regularidade do pagamento das operações em tela Embora tenha efetuado consulta ao Sintegra essa é inútil para demonstrar que a empresa estava então habilitada pois nela há expressa advertência de que não vale como certidão de efetiva existência do contribuinte consultado Também outros documentos que demonstram apenas a existência formal do contribuinte como consultas ao Serasa CMPJ Jossesp não tem relevância para o caso pois não prova sua existência de fato Manter formalmente ativo uma empresa de fachada sobretudo para movimentar recursos financeiros é estratégia comum nos casos de fraude como a perpetrada pela suposta vendedora A existência formal de uma empresa não prova sua existência de fato e principalmente não autoriza a praticar operações de circulação de mercadorias autorização sujeita à regularidade fiscal perante o Estado Também os pedidos de compra nada comprovam sua origem das mercadorias pois são papéis de sua própria lavra sem qualquer comprovação de terceiro mostrando-se muito frágeis diante do fato comprovado de que não foi a empresa super citada a real vendedora das mercadorias que diz ser recebido Autuada trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar os pagamentos feitos a L Royal Metais em valores e datas compatíveis com as notas fiscais escrituradas No entanto o pagamento integral das mercadorias é apenas um dos quesitos necessários da demonstração da boa-fé A entrada das mercadorias no estabelecimento autuado é matéria controvérsia nos autos então era natural e já esperado seu pagamento mas não há nos autos provas que demonstrem que essas mercadorias tenham sido efetivamente adquiridas da empresa super citada Não se discute o recebimento das mercadorias consignadas nas notas fiscais mas o seu real remetente No caso de análise ainda que restasse comprovado o pagamento integral não poderia ser cancelada a acusação fiscal pois há nos autos elementos suficientes para afastar a alegada boa-fé da autuada Acrescento que eventuais lançamentos no livro razão são inúteis para comprovação de pagamentos pois se trata de registros unilaterais do contribuinte baseados em documentos comprovadamente inidôneos na autos notos fiscais que consoante o parágrafo único do artigo 184 ríquenes fazem prova apenas em favor do fisco No tocante ao transporte das mercadorias são fortes elementos que nos induzem à conclusão de que a autuada tinha conhecimento da situação irregular de seu suposto fornecedor Isso porque conforme consignadas as notas fiscais notadas folhas 1384 1390 396 1402 1414 era dela a responsabilidade pelo transporte das mercadorias notificada a apresentar comprovantes do transporte das mercadorias ela se limitou a alegar que esse era realizado pela vendedora assertiva que se mostrou falsa pelo menos em relação a parte das operações Relativamente àquelas em que o frete era por conta do fornecedor ela aceitou os documentos fiscais sem as informações relativas ao transporte contribuindo efetivamente para ocultar o real fornecedor das mercadorias e impedir o físico de rastrear sua origem exigir o ICMS dos reais vendedores são inúteis a solução da presente livre os demais documentos apresentados pela autuada eu cito nossos fiscais emitidos à posterior destinatária a John NAP tiques de pesagem quando recebendo mercadorias pela destinatária NAP declarações emitidas pelas empresas destinatárias Treton FENAP atestando o recebimento de baterias servíveis e planilhas com as informações das nossas fiscais de venda das baterias servíveis baterias eco todos esses documentos se referem às operações de saída promovidas pela autuada que não estão em discussão nesses autos como dito acima não se questiona o recebimento das mercadorias consignadas nas notas fiscais idôneas mas o seu real remetente esses documentos nada informam sobre a verdadeira origem das mercadorias concluindo não encontro nos autos os elementos que caracterizariam a legada boa-fé da autuada na esteira da jurisprudência da colenda da Câmara Superior de Segredo Tribunal o cometimento da infração narrada na peça inicial está sobrejamente comprovado e restam perfeitas suas captações legais e as das penalidades aplicadas a lei complementar 8796 em seu artigo 23 condiciona o direito ao crédito do ICMS a idoneidade da documentação que o suporta o regulamento do ICMS paulista em seu artigo 59 igualmente condiciona o aproveitamento do crédito a seu destaque em documento fiscal hábil emitido contribuinte em situação regular perante o fisco não é esse o caso dos presentes autos onde o crédito do imposto se deu em flagrante afronta esses dispositivos legais não há como prosperar a tentativa de se esquivar de sua responsabilidade com o argumento de que o ato que caçou a inscrição estadual da vendedora foi posterior à ocorrência dessas operações tal ato é meramente declaratório de uma situação de fato situação essa que deveria ser de conhecimento autuada que segundo a Lega com ela teria realizado operações de comércio o que faz o documento idone são seus vícios intrínsecos e não a declaração de inunidade a publicação dessa não afeta a validade de um documento irregular que já anulam desde a sua emissão não socorre a autuada seu argumento de que negociou de boa fé com seu cliente pois deveria ter sido dirigente suas transações como se lhe impõe a legislação de retiência do imposto não pode se sentar dessa responsabilidade com o argumento de que a fiscalização das empresas é atividade privativa do fisco estadual não se exigiu da autuada a fiscalização do seu parceiro comercial mas tão somente o cumprimento do cuidado que a lei impõe aos contribuintes CMS em seus atos negociais e aqui eu transcrevo o artigo 22 da lei do CMS e continuo a simples apresentação do comprovante de inscrição estadual é insuficiente para demonstrar a situação do contribuinte perante o fisco de acordo com o item 4 do parágrafo 1º do artigo 36 retocitado a verificação da situação regular perante o fisco não se limita à consulta ou se integra mas a comprovação de que o contribuinte a data da operação ou prestação esteja inscrito no cadastro de contribuintes sem conta de atividade no local indicado possibilite a comprovação do testar dos demais dados cadastrados apontados ao fisco e não esteja enquadrado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 também não isenta autora de sua responsabilidade o fato do fisco ter autorizado a suposta empresa vendedora a emitir a nota fiscal eletrônica a verificação prévia para essa autoração limita os elementos normais e técnicos que nada diz sobre a efetiva existência do emitente ou do destinatário isso está especificamente previsto no artigo 10 da portaria Cate 172 de 2008 que eu transcrevo e continuo e é importante essa conclusão aponto por fim que ainda que a boa fé da autuada estivesse caracterizada nesses autos o acreditamento permaneceria indevido pois como explicitamente narrado em exordial as mercadorias objetas operações baterias servíveis são isentas do ICMS de acordo com o artigo 119 de anexo 1 do RICMES esse artigo isenta a saída de pilhas e baterias usadas após o esgotamento energético que contenham em sua composição chumbo, cádio, mecúrio e seus compostos com a finalidade de reutilização reciclagem tratamento ou disposição final ambientalmente adequada dessa forma mesmo que não pairasse nenhuma peça de indoneidade sobre as notas fiscais que embasaram o tratamento o ICMS do ICMS nela destacado era indevido e não poderia de autuada ter dele se acreditado o parágrafo 5º do artigo 61 do RICMES veda expressamente a apropriação de imposto indevido ainda que destacado em documento fiscal essa isenção era de conhecimento de autuada que emitiu documentos fiscais sem o destaque do ICMS nas operações de saída que promoveu registro por fim que apesar de compor expressamente o núcleo infracional apresentado na inicial em todas as suas peças de defesa autuada manteve-se silente sobre esse fundamento da atuação afasta a alegação de que a multa aplicada tem caráter confiscatório a multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator de forma a desestimular a conduta infracional se a recorrente entende grave a penalidade aplicada também o legislador paulista entendeu grave a sua conduta o ato administrativo é absolutamente vinculado verificada a substituição do fato infracional à norma tributária é dever de ofício do fisco proceder à atuação do infrator e a imposição da penalidade prevista em lei a penalidade aplicada está conforme disposta na legislação e não nos cabe desagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada por fim irreparável a decisão a cor no tocante a limitação dos juros de mora aos índices da taxa selic pois essa encontra-se conforme o novo anunciado da sombra 10 de 2007 desse regresso tribunal por esse motivo nego o provimento ao recurso de ofício eu estou disposto com esse recurso ordinário e do recurso de ofício e a ambos nego o provimento senhores esse é o meu voto que eu coloco a apreciação dos senhores eu só vou aqui fazer uma algumas correções aqui na durante a leitura eu percebi aqui durante no voto mas o processo é a discussão pode fiquem abençados presidente parabenizo pelo voto bastante abrangente apesar da questão da isenção a documentação também foi analisada ponto a ponto eu até entendo que a documentação estaria satisfatória perto daquilo que a gente tem visto até em relação a outros casos no tribunal mas aí a questão também da isenção eu acredito que não deixa dúvida em relação a não possibilidade do acreditamento então eu acompanho o presidente o seu entendimento muito obrigado Rodrigo na verdade com relação a a a documentação a documentação é a seguinte as provas no sentido da população do pagamento elas são muito boas só que em todo o processo o o contribuinte ele ele coloca toda essa argumentação como se as baterias tivessem saído direto do do vendedor lá diferenciador dele até a NAP e está muito claro no processo que não é isso né não só porque como coloquei o conhecimento as notas fiscais noticiavam a entrega no seu estabelecimento essa era uma exigência da própria Johnson né no seu estabelecimento e também as datas né as baterias saíram do seu fornecedor numa data né e somente no dia seguinte estão todas essas essas todos os testemunhas estão muito bem documentados são aqueles que eu chamo de segunda prestação de serviço ali não tem dúvida mas todas elas ocorreram pelo menos no dia seguinte a a primeira operação de recebimento das mercadorias né é então e aqui aquela grande questão né é o contribuinte sabia que a operação era isenta qual a lógica de de você pagar o CMS apenas porque ah não porque depois eu vou poder ficar com o CMS depois porque de fato açaí essa isenção ela mantém crédito na entrada né qual que é a lógica de né eu 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 vou pagar o CMS lá o meu fornecedor né mas depois eu correr o risco do fisco disso que o fisco é chato qualquer coitinha ele vem e grossa o meu crédito aqui né não faz não faz essa conta não fecha né ou seja é uma operação que isenta você querer querer tributar para si uma 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 operação que é isenta né então realmente a conta não fecha e no primeiro momento olhando no primeiro relance o o processo está muito bem excluído por parte do contribuinte é dentro dessa visão geral mas quando você entra nas provas efetivamente não é o que a gente vê no processo não é é deixa eu só registrar o voto aqui muito bem então se não há mais intervenções eu peço aos demais juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação e o votação muito bem então por unanimidade foi negado provimento tanto ao recurso de ofício quanto ao recurso ordinário no processo em que a autora é a power safe importação exportação limitada mais uma vez agradeço ao doutor Celso pela presença pela objetividade e clareza na sustentação oral que realizou e dando então continuidade à sessão o outro processo que está em pauta é o processo 4090671 também está sendo um recurso misto em que a autora é a CTM centro técnico de manutenção limitada é haveria aqui pedido do centro central relativamente ao recurso de ofício né mas como como não há ninguém para realizá-la é e a pedido do relator eu vou devolver então o processo para a relatoria o processo então sai de pauta é retornando então na na próxima semana só um minuto aqui não 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 nem não não nem nem E aí Ah, sim, agora eu consegui. O candidato tem que devolver o processo para a relatoria. Deixa eu ver se agora... Ok. Já consta sim, presidente. Foi devolvido. Obrigado. Está ótimo. Muito bem. Então, concluída a pauta de hoje, agradeço a presença de todos os senhores, Luiz, doutora Raquel, doutor Rui, doutor Rodrigo, e a apresentação fiscal, doutora Maria Cláudia. E com isso, então, dou por encerrado, e são julgamentos da quinta câmara jogadora do Tite, que são no dia 10 de maio de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação. E aí E aí E aí E aí E aí